Não importa o jornal, eu sou eu e você Chora de surgir o momento que tá aqui o tempo Eu vou te esquecer Venha só a chegada, não vai ficar Tô louco pra te ver, hoje eu vou me empregar Quero ter você aqui comigo Só quero pedir pra não se apaixonar Só quero curtir sem compromisso Eu fico melhor sozinho Mas você diz, ah, carinho Só não pode me amar Eu não sirvo pra casar Essa é isso, uma pegada, nem pode chamar Só eu e você Vamos sentir o momento que tá aqui o tempo Eu vou te esquecer Essa é isso, uma pegada, nem pode chamar Só eu e você Vamos sentir o momento que tá aqui o tempo Eu vou te esquecer Vamos lá, rapaz Eu sou uma pegada Ó, ó, se chamou Ó, ó, ó Eu vou te ver, hoje eu vou me empregar Quero ter você aqui comigo Só quero pedir pra não se apaixonar Só quero curtir sem compromisso Eu fico melhor sozinho Eu fico melhor sozinho Ei, rapaz Pensa em uma pegada, nem pode chamar Só eu e você Vamos sentir o momento que tá aqui o tempo Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Pensa em uma pegada, nem pode chamar Só eu e você Vamos sentir o momento que tá aqui o tempo Eu vou te esquecer Pensa em uma pegada, nem pode chamar Só eu e você Vamos sentir o momento que tá aqui o tempo Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Paramos lá!